Luan da Mídia, ponto net Bom de doce e frão, a sensação dos paremões Já é sexta-feira e ela posta no facebook Qual é da noite, vários comentaram e curte Entre os moleques, ela é a mais disputada Seja nas redes sociais ou então nas baladas Essa menina sabe bem te provocar Passou a noite com ela, duvido tu não gama Cara de boba, mas de boba não tem nada Ela vai no chão na feituzão pra ser patrocinada Deixa ela passar que essa mina é nível A Tu pode se envolver mas não vai se apegar Ou deixa ela passar que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100 igual ela não há Deixa ela passar que essa mina é nível A Tu pode se envolver mas não vai se apegar Deixa ela passar que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100 igual ela não há Ela arrasa, recalcada, fica puta Porque ela ganha concorrência, senta na disputa Vai se envolver mas não vai se apegar A vibe dessa mina é louca, difícil de acompanhar Deixa ela passar que essa mina é nível A Deixa ela passar que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100 igual ela não há Deixa ela passar que essa mina é nível A Tu pode se envolver mas não vai se apegar Deixa ela passar que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100 igual ela não há Deixa ela passar que essa minha família é nível A A 10 é 100 igual ela não há Deixa ela passar que essa mina é nível A Obrigado.